Cidades da região se unem para cobrar do governo do estado duplicação da rodovia Abrão a Sede, trechos de muitos acidentes. 17 municípios estão na luta há muito tempo para garantir a segurança dos motoristas. A rodovia Abrão a Sede é considerada uma das mais violentas do estado de São Paulo. É palco de graves acidentes. Parte dela foi duplicada, mas o trecho que leva Cajuru a Mococa, por exemplo, continua um perigo. 17 municípios que dependem do trajeto no dia a dia se uniram para reivindicar melhorias. Mococa faz parte dos 17 municípios que têm feito um árduo trabalho junto ao governo do estado para que nós possamos conseguir a duplicação do trevo Mococa-Cajuru, que para nós seria de grande importância. É uma estrada extremamente perigosa, com alto fluxo de automóveis, de ônibus, de caminhões, porque ali também, além de usinas, tem escoamento de toda a produção. Então tem muitos caminhões. É uma estrada com alto índice de acidentes. Entidades como a Associação Comercial e Industrial de Mococa aderiram ao movimento para pedir a duplicação da rodovia. Existem muitos distribuidores de Ribeirão que atendem lojas e oficinas da cidade. E o trajeto, do jeito em que está, não facilita o desenvolvimento. Hoje nós temos economias de Mococa, Cajuru e Ribeirão Preto, economias que falam bastante entre si. Então nós temos um tráfego de pessoas muito intenso, principalmente a área da saúde, onde as pessoas de Mococa, elas usam muito a área da saúde de Ribeirão Preto. Então nós temos pessoas que já têm uma condição de saúde um pouco debilitada e trafegando por vias dessas, onde tem uma segurança muito baixa e tem bastante obstáculos na pista, acaba gerando estresse, acaba gerando problemas piores. São José do Rio Pardo também está junto nessa luta para conquistar mudanças na Abrão Assete. O presidente da Câmara diz que desde 2017 está engajado para cobrar o Estado. Para nós, essa estrada que liga aqui, não só São José do Rio Pardo, mas os municípios da nossa região aqui, a Ribeirão Preto, é fundamental, tendo em vista que Ribeirão para nós é uma referência de tratamento médico, é uma referência para alunos que estudam nas universidades que existem aí e também por ser um polo comercial de grande impacto aqui para a nossa região. Já há uma movimentação grande entre as câmaras municipais da região, as prefeituras, buscando o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, outras lideranças, o DR, mas até o momento nós não tivemos nenhuma sinalização concreta de que isso seria feito. Aqui em Cajuru, o trevo que liga a cidade à Mococa e Caça dos Coqueiros já fez muitas vítimas fatais. E a reivindicação é uma obra que garanta a segurança dos motoristas e também dos pedestres que atravessam de um lado para o outro da cidade. Já existe um projeto para isso no governo do Estado, mas até hoje não saiu do papel. A obra ali, pelo que eu vi o projeto, é um viaduto. Quem vai para a Cássia, passa por baixo, é um pontilhão ali. Quem vem de Mococa para a Ultinópolis ou Cajuru, entra por cima. Então, quer dizer, eles têm já a maquete pronta, o projeto pronto, o valor da obra. Falta o quê? O governador assinar o cheque para começar, licitar e começar. E é o que nós queremos. Nós estamos aqui, os cinco, nós vamos a São Paulo agora na próxima semana, que nós já estamos conseguindo uma reunião lá e a gente vai brigar nessa obra aí. Diante de tantos acidentes graves, cones foram colocados após manifestação de vereadores e moradores. Os obstáculos estão instalados para direcionar uma rotatória provisória, mas não resolvem definitivamente. Quem passa a pé todos os dias sabe o risco que corre. A gente fica com medo, porque nós não temos visão do que está vindo de lá, né? Então, às vezes, a gente está atravessando o caminhão, uma condução, ele já chega. Então, é tempo da gente até voltar para trás, que na mesma hora que a gente está vindo, a gente é obrigada a voltar para trás. Para resolver isso aqui, só a passarela mesmo, porque aqui já aconteceu muito acidente. Eu, depois, vai fazer seis anos que eu estou aqui, esses seis anos que eu estou aqui, eu já vi muita tragédia. Nós temos que levar em conta que esse trevo, ele está no meio, numa ligação com um bairro, com 540 casas, 540 famílias, que passam com as crianças ali empurrando, rastando pela mão para trazer numa creche, numa escola, entendeu? Então, nós queremos o quê do governo estadual? A obra. E depois que ele termine a duplicação, que eu acho que nós merecemos. Não só Cajuru, como os 17 municípios que são lesados com essa, tanto com a falta da duplicação, quanto com a estreva aqui, que fica matando o meio mundo. Gislene Lopes, de Cajuru, para o Jornal da Clube. O DR informou que publicou em janeiro o edital de contratação do projeto executivo para as obras na rodovia Abrão à sede. A duplicação será realizada no trecho entre as cidades de Santa Cruz da Esperança até Cajuru e de Cajuru à Mococa. Após a contratação, as vencedoras terão 14 meses para entregarem os projetos executivos. E sobre o trevo perigoso, que liga Cajuru à Mococa e Cássia dos Coqueiros, disse que está em análise pela equipe de engenharia do departamento. E já vamos aqui conversar com o DR Adhemar Padrão, advogado, especialista nessa área de trânsito também. DR, importante essa união de municípios, então, da macro-região, reivindicando essa duplicação da rodovia. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. Na verdade, André, realmente ela é necessária e ela está muito atrasada. Nós já falamos várias vezes dessa localidade, dos acidentes que acontecem nessa rodovia, nesse trecho, e principalmente na questão da entrada da cidade de Cajuru, que não tem realmente uma ligação mínima, segura, para as pessoas que vão ingressar na cidade, por esse lado da cidade. Então, é algo que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ex-ministro, já dizia no seu tempo que era necessário um ativismo judicial e jurídico maior dos municípios, porque, na verdade, eles já vinham falhando muito na questão política. Porque isso, André, tem que ser resolvido pelo viés político entre as cidades e o governo do Estado. E essa região está realmente esquecida pelo governo do Estado há mais de 20 anos. Não podemos conceber uma situação atual que ainda vai ser cuidada e provavelmente só vai ter o início daqui a 18 meses. Então, algo pode ser feito hoje, vamos falar sobre isso, mas que a questão tem que ser resolvida pelo viés político, tem que ser resolvida e não pode ser mais postergada, André. Doutor Ademar, a rodovia Abrão, a sede é considerada, é uma das consideradas mais violentas de todo o nosso Estado. Isso é mais grave ainda, ou seja, mostra a necessidade de algo ser feito agora. Sim, esse deveria ser, inclusive, um dos fatores que deveria ter dado já no passado uma solução para a questão, não só da duplicação, mas como da ligação de entrada na cidade. E eu lembro, para quem está acompanhando, que a lei de trânsito é muito clara no artigo 1º e os seus parágrafos, que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever do Estado. Então, neste caso, que envolve a Prefeitura por seu município e também a ligação estadual, deveria já ter acontecido aí um entendimento e há muito tempo resolvido esse problema. Enquanto isso não acontece, André, e estamos constatando que é deficiente essa localidade, o governo do Estado de São Paulo é o responsável pelos acidentes que acontecem aí, por conta da marginalização e do fluxo que fica prejudicado, porque já não atende mais a demanda dessa localidade. Então, isso, na verdade, responsabiliza diretamente o governo do Estado e ele poderia fazer algumas medidas, ainda que paliativas, não essas que a gente assistiu há pouco na reportagem, que são apenas cones, mas tem medidas que ele pode adotar para melhorar enquanto não tiver a obra pronta, André. Quais medidas seriam essas, doutor, na visão do senhor, então? A lei de trânsito, ela é clara nesse sentido, né? Enquanto você tem ali uma deficiência ou algo passageiro numa localidade, numa via pública, as operações de trânsito que envolvem agentes de trânsito, no caso seria da Polícia Rodoviária e alguns também da cidade, se ela não é conveniada através da Polícia Militar, cuidando para que se oriente o fluxo de veículos, coloque equipamentos ali ao longo desse trecho de controle de velocidade. Então, nem os operacionais, nem que forem provisórios, existem. Agora, tem que ter uma vontade política e uma interação política do governo municipal com o estadual para poder fazer valer o que está escrito na lei de trânsito em relação à segurança. Vimos até, inclusive, pedestres que passam por ali. Isso não pode continuar desse jeito, né? Além da duplicação da rodovia, Cajuru também cobra há muito tempo mudanças no trevo que liga a cidade, até Mococa, também Cássia dos Coqueiros, várias vítimas fatais já tivemos aí nesse local. É um outro ponto perigoso e que precisa de atenção do DR. Sim, e como assistimos, também vai aí na cena, vai no estreio do que acontece na rodovia, que não foi duplicada. É uma omissão por parte do governo do estado, mas eu digo também que é do município, porque ainda que seja uma obra em localidade de competência do governo do estado, o município tem todo interesse nessa situação, até por força da Constituição, o artigo 30, que fala do interesse local. O cidadão é de interesse do município. Ele paga imposto no município, que fica também para o município, e vai para o governo do estado. Então, se não puder olhar o cidadão pelo viés da cidadania, que olhe pela arrecadação, porque eu garanto que qualquer obra que for feita hoje já está paga há muito tempo pelo contribuinte dessa localidade, André. Especialista em Trânsito, Dr. Adhemar Padrão, advogado, falou conosco direto no nosso canal digital. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui em pleno feriado. Um grande abraço ao senhor. Eu que agradeço. Bom dia para todos, André. Um grande abraço ao senhor.